Não sei mais pra onde ir, já que vai longe pra dar pepinho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, não adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, derrola, rebola, cara de fora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Longa, longa A noite foi longa Longa, longa Longa, longa Vem dançar Vem dançar Não sei mais onde ir Já que a noite foi Não sei mais onde ir Já que a noite foi louca Muito obrigado Nelson do ST Nós somos a Banda Jovem de Anísio Diretamente de Curitiba, Brasil Foi um prazer conhecer vocês esta noite Ó Ó Vou contar um segredo pra vocês Vou contar um segredo pra vocês Desde o começo da Jovem de Anísio a gente só fala de um assunto Entre a gente Somente de um assunto Dê-dê-dê-dê-dê Na na na, digi-jigi-dum, na na na, digi-jigi-dum Na na, digi-jigi-dum, na na, digi-jigi-dum, na na, digi-jigi-dum Não sei mais onde iria, já que a noite foi Não sei mais onde iria, já que a noite foi louca Muito obrigado, meu sudeste! Obrigado!